Oi, pessoal! Hoje vamos fazer uma verdadeira pista de papelão para os nossos carros de brinquedo. Não vamos perder tempo e vamos começar a montar essa coisa legal. Eu colei dois palitos de madeira e fiz uma peça como esta. Uau! Você começou o trabalho tão rápido como um carro de Fórmula 1. Bem, Sammy, o tema de hoje nos obriga um pouco a trabalhar com a maior velocidade. Oh! Então eu vou pular para dentro do meu carro decorador. Volto já! Tudo bem, Sammy. Cuidado com as curvas. E agora estou colocando um pequeno, mas muito importante detalhe do nosso artesanato. Su! Aqui está a minha primeira peça! Bom trabalho, Sammy. Bem a tempo. Vamos inserir nossa peça neste papelão, na qual o Sam fez o encaixe especial. Parece uma pista de boliche. Podemos colocar pinos e jogar. Obviamente eu vou ganhar. Sammy, eu me lembro de uma vez em que você escorregou jogando boliche e voou em direção aos pinos em vez de uma bola. Pense duas vezes. E vocês, amigos, lembrem-se de ter cuidado ao trabalhar com a cola quente. Vamos adicionar outra peça. Em breve isso se tornará um mecanismo de lançamento. Tcharam! Aqui está o segundo lote do mestre de papelão. Oh, Sammy, você é mais rápido! Você até fez bordas inclinadas. Absolutamente certo! Já que você fez um bom trabalho, podemos usar um pouco de magia. Hop! Voilá! Agora vamos juntar todas as peças. Nossa pista está se moldando pouco a pouco. Sammy, veja! Todos os lados estão colados. Podemos passar para o mecanismo de madeira. Enquanto isso, eu vou fazer outra peça. Vá em frente, Sammy. Ganhamos uma boa velocidade em nossa pista de papelão. Vamos colocar um prendedor como este aqui. É uma peça muito importante do nosso mecanismo. Agora vamos precisar de um fio. Vamos colocar um elástico através desse furo com a ajuda dele. O fio tem um pequeno gancho na extremidade que pode agarrar o elástico. Puxe o elástico para fora, com cuidado. Assim. E agora vamos prender as duas extremidades do elástico na peça de madeira. Trabalho fantástico, Su! O artesanato fez de você uma guru de habilidade motora. Su, peguei! Vamos continuar! Perfeito, Sammy! Essa é quase a sua velocidade recorde! Estão na minha velocidade máxima hoje, Su! A velocidade máxima é boa, mas não se esqueça da qualidade também, Sammy. Veja, estou segurando cuidadosamente sua peça aqui. Bem, às vezes posso fazer as coisas com rapidez e qualidade. Então você acha que eu não consigo fazer? Su, é que hoje eu estou interpretando um corredor, tudo bem? Aham. Bem, aposto que posso colar esta peça em três segundos. Olhe para o lado. Um, dois, três. Bem... Aqui, dê uma olhada. Tudo está colado. Eu só preciso puxar os elásticos. Interessante. E depois? Vou lhe mostrar agora. Está vendo? Esta peça está bloqueando o lançador. Uma vez que você empurra... Puxa! Os elásticos disparam. Legal! Eu também preparei estas duas paredes. Nunca ninguém perdeu o status de corredor tão rápido. Pelo menos nisso eu sou o mais rápido. O mecanismo de lançamento está pronto. Chegou a hora de fazer as partes da nossa pista. Vamos começar com o primeiro loop e alguns fatos divertidos do Sam. O primeiro loop foi realizado por um piloto em 1913. Quase cem anos depois, foi executado em corridas de carro. Um piloto chinês fez o loop em um carro, estabelecendo um recorde mundial do livro dos recordes. Apenas algumas pessoas podem fazer este truque. Então vamos deixar isso para os corredores da pista de brinquedos. Oh, Semi, que história emocionante. A propósito, nesse meio tempo eu terminei de colar este loop. É melhor você dizer performance de primeira classe. Isso é um verdadeiro elogio. Vamos conectar as duas partes principais em uma só pista. A pista está ficando muito boa. Aposto que o Paçoca ficaria com medo de se aproximar dela. Semi, isso não é tudo. Você vai ficar ainda mais espantado agora. O que me diz sobre esta parte da nossa pista? Legal! Anexe isso, rápido! Bem, já que você está pedindo... Tadá! Tudo feito! Ah, feito? E a decoração? Você está certo, Semi! Me dê isso! Vamos começar com este adesivo. Este será o nome da pista. Sim, eu achei que nossa pista deveria ter um nome poderoso e formidável. Vamos colocar este adesivo escrito Empurre no início. Ele ajudará a todos a entender o que fazer. Até mesmo o Paçoca pode descobrir isso. Podemos fazer isso sem o Paçoca? Ele pode nos seguir mais tarde. Não me entenda mal. Não sou ganancioso. Devemos apenas tentar primeiro para ver se funciona. Tudo bem. Aí vem o toque final. Hop! E... Hop! Grandes adesivos, Sam! Realmente úteis. Acho que está tudo pronto. A pista está pronta. E os meus carros. Temos que protegê-los do Paçoca. Não se preocupe. Eu tenho uma ideia. Aqui está o primeiro conjunto de peças. Essas coisinhas redondas não parecem ser um sistema de alarme. Cortei os círculos do papelão. Colei-os em dois. E cobri com papelão nas laterais. Estas são as peças que temos. Como você pode ver, não é o alarme. É algo mais legal. Vamos fazer uma garagem-cofre para os seus carros muito rápido. Chegaremos até a velocidade recorde para isso. Essa é a base do cofre, Sammy. Você está preso? Ainda estou sob a impressão do termo garagem-cofre. É um cofre enorme onde você pode guardar carros? Não é enorme, em nosso caso. Quero dizer, nossos carros são minúsculos. Amigos, não se esqueçam de ter cuidado ao trabalhar com ferramentas afiadas. Su, é quase como na caverna do Batman. Segurança de alto nível. É claro. Afinal de contas, é a prota de carros dos Sêmeos. Aplicamos a cola nesta peça. É preciso muito cuidado, amigos. E prendemos esta pequena peça nela. Agora nós a viramos. Feito! Vamos repetir mais três vezes. Hop! E hop! E hop! Tadá! Saúl, eu cortei estas peças com dois furos. Precisamos delas para espreitar dentro da garagem? Precisamos delas para nossas fechaduras super secretas. Vamos inseri-las nestes furos. Certifique-se de que os círculos permaneçam nesta posição enquanto vocês montam o trabalho. Precisamos memorizar os números. Ahá! Memorizar os números. Ok! Vamos prendê-los com cola para tornar o sistema seguro. Vamos abrir a porta usando uma combinação de números como nos filmes de espionagem? Exatamente, Sammy. Aqui estão eles. E agora, pare! Por que parar? Há algo errado? Não, nada está errado. A tecnologia de imagens vai nos ajudar agora. Amigos, vejam! Aqui teremos uma porta. E não se esqueçam do telhado. Claro, não podemos passar sem ele. Vejam só! Esta parte da parede é flexível. Mais tarde, você verá por que precisamos disto. Estou tão entusiasmado! A propósito, eu também já terminei. Como você fez um ótimo trabalho, aqui está mais um pouco de magia. Eu também posso fazer. Confira os espaços de estacionamento que fiz para meus super carros. Incrível, Sammy. Vamos colocar na garagem. Deve caber perfeitamente e ficar bem preso lá dentro. Tudo está perfeito, eu garanto. Pronto, chegou a hora de preencher a garagem. Aqui estão meus carros. Por favor, tenha cuidado com eles. Ah, claro, Sammy. Não se preocupe. Meu tesouro! Vamos finalmente abrir. Que comece a corrida, Sue. Mal posso esperar para ver como funciona também. Então, vamos colocar na linha de largada e... Vamos! Sue, é fantástico! Temos que testar todos os carros. Hoje vou provar que o Sammy está escandalosamente enganado quando diz que eu sou entediante. Junto com vocês, faremos a pista de montanha mais legal para estes carrinhos Hot Wheels. Oh, Suzy, não fique brava comigo. Olha, eu te trouxe o maior pedaço de papelão que pude encontrar. Por favor, deixa eu te ajudar com este trabalho. Hum, ok, vou pensar sobre isso. Pessoal, vamos começar com montanhas e colinas. Vamos delinear todas as bordas e túneis pelos quais nossos carros vão passar. Assim. Fantástico! Agora precisamos cortar o papelão de acordo com essas linhas. Amigos, vocês devem ter sempre cuidado com o cortador e devem até pedir a ajuda de um adulto. Eu sempre deixo a Susan fazer esse tipo de trabalho. Ela é tão cuidadosa, atenciosa e muito detalhista. E entediante. Ah, Suzy, me perdoe. Eu já perdoei, Sammy. Só estou brincando com você. Por que você não diz algo interessante aos nossos telespectadores enquanto eu estou ocupada com isso? Com muito prazer. A estrada que percorre as montanhas é chamada de Serpentina. Geralmente é bastante perigoso dirigir nela. Uma das serpentinas mais famosas está localizada em Monte Negro. A parte mais desafiadora é um trecho de oito quilômetros e meio com dezesseis curvas em forma de cotovelo. Eu não iria por essa estrada à noite. Bem, nossa pista de montanha não será tão longa, mas ainda haverá algumas curvas. Vamos fazer alguns túneis aqui e ali. Hop! Assim. Ok. Pessoal, já terminamos com o cortador e isto é o que temos. Hum, Su, você não acha que uma estrada de montanha deveria ser... Hum, não sei, tipo, pitoresca ou algo assim? Você está certo, Sammy. E vamos lidar com isso agora mesmo. Vux! Tadá! Pessoal, eu realmente gosto da magia artesanal da Suzy. Vocês também? Se sim, então rápido, curtam esse vídeo. Vamos começar com o céu azul. E agora vamos desenhar montanhas. Aí vamos nós! E não se esqueçam de acrescentar um pouco de vegetação. Assim. Agora vamos desenhar nuvens no céu. E belos picos nevados. Perfeito! Então, Sammy, o que me diz? Estou fazendo tudo certo? Ahn... Sammy? Esta cena me faz lembrar as montanhas de Tibidaba e de todos os meus amigos que eu conheci lá. Sammy, vamos lá! Não é hora de relaxar. Nós ainda temos muito a fazer com essa arte. Hum... Oh, você está certa, Su. Deixa só eu colocar minha cadeira pra lá. Você se saiu muito bem a propósito. Que grande apreciação! Pessoal, agora precisamos colar nossa maravilhosa cena em outro pedaço de papelão muito grande. Cuidado com a pistola de cola. E... pronto! Confira o resultado de nosso trabalho! Agora vamos adicionar duas paredes laterais para tornar toda a construção estável. Seja muito cuidadoso. É melhor pedir ajuda de um adulto nessa etapa. Pessoal, a pistola de cola está muito quente. Lembrem-se! Muito bem! Aí vem a primeira parede. E outra! Ótimo! Atenção, atenção! Algumas construções de pistas estão em andamento por aqui. Não se esqueçam de se inscrever, amigos! O Sam está certo, pessoal! Estamos indo para construir as vias para a nossa pista de montanha. Aí vamos nós! E precisamos usar cuidadosamente o cortador mais uma vez. Faremos um corte como este. Perfeito! É preciso garantir que esta largura seja um pouco menor do que a dos túneis de montanha que fizemos antes. Este aqui é perfeito! Obrigada pela atenção, Sammy! Hop! Agora precisamos de uma tira de papelão de dois centímetros de largura. Vamos fazer pequenos cortes ao longo dessa tira para torná-la mais flexível. Apenas tenham cuidado e não a cortem até o fim. Assim! Amigos, vocês sabiam que várias pistas de montanha são normalmente usadas como parte do chamado rali? Ou, isso é quando os pilotos competem para ver quem é mais rápido para atravessar o país na rota fora de estrada? Acho que vi isso na TV algumas vezes. Muito bem! Essa é uma explicação bem simples, mas sim! As equipes precisam de habilidade de navegação perfeita e os veículos devem ter excelente resistência. O rali mais famoso deve ser o Dakar. Bem, obrigada pela informação, Sammy! Pessoal, deem um joinha para o nosso especialista em rali! E vejam esta fita de papelão! Ela é feita exatamente como a anterior, só que mais curta. Vamos colá-la até a borda interna desta peça. Muito bem! E uma de nossas vias de montanha está finalmente pronta! Legal e simples, não é? Parece que está na hora da decoração rápida! Susan, ajuste o temporizador! E... Vai! Aham! Este vai aqui e este ali... Boa ideia, Sammy! Não, não, não é boa! E... Tempo! Ah! Olhem só isto! Agora essa peça realmente parece uma pista, certo? E eu realmente gosto de como você pintou essas bordas, Sammy! Você é um excelente decorador de pistas de montanha! Ah! Obrigado, obrigado! Mas uma peça somente não será suficiente para a nossa serpentina. E é por isso que... Fizemos seis delas! Fiquem atentos, amigos! Estamos na última volta! Fantástico! Pessoal, finalmente chegamos à fase em que podemos começar montando nossa pista de montanha. Para isso, vamos precisar de nossa base. A seguir, vamos pegar uma de nossas peças de rodagem e inseri-la cuidadosamente através desta abertura. Assim. Continuamos girando suavemente. Aí vamos nós! Tentem não danificar nada, amigos! Vamos manter nossa perigosa pista de montanha suficientemente segura! E é isso aí! Prestem atenção na colocação desta peça. Uma de suas extremidades sai daqui e a outra daqui. Agora, precisamos tornar esta peça estável usando um pouco de cola quente. Tenham muito cuidado! Ok, apertamos um pouco. Perfeito! Agora, devemos fazer o mesmo com mais três dessas peças. Toc! E mais uma. E uma mais. Bem, o que me diz sobre esta estrada de montanha, Sammy? Hum, eu diria que essa é a estrada para o céu! Não por muito tempo. Lembra que ainda temos essas duas peças circulares? Vamos usar um corte mágico para dividi-las assim. Em seguida, anexaremos a maior parte de uma peça aqui. Certifiquem-se de que ela esteja devidamente conectada ao resto da estrada, amigos. Agora, a parte menor vem aqui. Hum, eu sei do que você precisa seguir, Su. Já volto. Aí está! Eu estava certo? Uau, você é incrível, Sammy! Esta peça se encaixa perfeitamente. Certo, pessoal? Hum, Sammy o Incrível! Ah, que apelido legal para um verdadeiro mágico! É verdade! Por que não nos mostra a sua mágica, então? Bibidi, Bobidi, Inscrevedi! Funcionou! Eu sou incrível! E vamos esconder as juntas com esses triângulos que mostram a direção de nossa pista. Você está pronta, Su? Sempre pronta! Um, dois... Vai! Vamos lá, Carrinho! Você pode fazer isso! Oh, meu Deus! Isso é tão divertido! Suzy, imagine como seria incrível se construíssemos uma pista de montanha moderna melhor e mais alta! Eu acho que esta foi um bom começo! Isso é mesmo! Vamos lá! Mam, não... Aplausos! Uh! Scarca! Hum! 'RE Zerelo! De novo! Eu vei! Transcrição e Legendas Pedro Negri